Salve, salve nação! Razão Tricolor no ar! Chegando aqui pra comentar nesse 10 de maio de 2021, quinta-feira, dia de Clássico Rei pela Copa do Brasil, Clássico Rei eliminatório. E aí se já não bastasse a ansiedade inerente a um Clássico Rei dessa natureza, eis que surge a notícia de que Fortaleza estaria contratando o Viseu, atacante hoje vinculado ao Ceará. E pra que a gente possa se concentrar, eu vou aqui de maneira muito breve, muito pontual, eu vou falar se o Fortaleza realmente está procurando, está negociando, ou se fez algum tipo de acerto com Felipe Viseu, tá bom? Mas antes eu queria te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização do nosso Leão, e isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, pra que a gente possa estar fazendo essa informação chegar cada vez mais rápida a você, torcedor Tricolor. Meus amigos, queria pedir também que você deixasse o joinha e o seu comentário, positivo ou negativo, mas sempre construtivo, tá bom? Vamos lá, papo reto direto ao assunto. Pessoal, você que está em dúvida se o Fortaleza está fechando com o Felipe Viseu, talvez você não acompanhe aqui o canal Razão Tricolor. Então por isso mesmo, mais um motivo pra você se inscrever aqui no canal. Porque ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre as perspectivas de contratações, falando se o Quinteiro iria sair, quais são as posições buscadas, e quando eu falei sobre nove, eu falei que o Fortaleza, ele busca um nove de referência, um nove consagrado, um nove que cheire pra resolver, e que hoje o foco é o mercado internacional. O Fortaleza chegou a cogitar um nove do mercado interno, mas as opções ou foram muito caras, ou de jogadores sem muita experiência, ou de jogadores em um declínio, em uma fase de declínio técnico, sem nenhum demérito a ninguém. Enfim, Felipe Viseu não é um jogador do mercado internacional, Felipe Viseu é um jogador que está em um declínio técnico, tanto que o nosso adversário, o Ceará, não pretende, ao que tudo indica, a sua continuidade. E o Felipe Viseu, ele também é um jogador sem muita intensidade, é um jogador que para um jogo trabalhado, para um jogo construtivo, para sair fora da área, ele não tem tanta facilidade, o que não se encaixa muito com o perfil de Juan Pablo Voivoda. O próprio Elitor Paulista tem hoje muito mais mobilidade do que Felipe Viseu. Então, essa já era a minha impressão, tá? Eu fui atrás de buscar informação, para que a gente possa ficar concentrado no que importa, no que interessa, que é o jogo de hoje. E eu estou aqui falando, Felipe Viseu não fechou com o Fortaleza, Felipe Viseu não está negociando com o Fortaleza, Fortaleza não fez proposta por Felipe Viseu e não caiamos em qualquer cortina de fumaça, qualquer balão de ensaio. Fortaleza não está tentando tirar jogador do Ceará. Agora vamos focar, vamos se concentrar naquilo que importa, que é esse jogo de hoje, jogo difícil, todo clássico tem um natural equilíbrio e a gente precisa entrar lá com foco, concentração, para que afinal nós tenhamos como vencedor ou como classificado o nosso leão, tá? Foco, concentração, porque ontem a vida já deu uma lição em um determinado cidadão. Cidadão aí fora de foco, fora de fuso, um cidadão que vomitou arrogância e que foi punido pela vida, tá? Não tenha dúvida que aquele resultado, aquele resultado está muito na conta daquela prepotência, daquela arrogância, daquele preconceito. Isso enervou e isso nos uniu ainda mais, nós do Nordeste. E hoje tem uma disputa que é uma disputa regional, uma disputa que será uma disputa saudável, sadia e que eu espero que vençam as três cores. Era isso, nação, um grande abraço, VAB, bora leão, bora razão, com muita paixão, com muita emoção.